7 recém-nascidos que sofriam de paralisia do plexo braquial, vulgo paralisia do braço, beneficiaram no dia 15 de janeiro de 2015 de cirurgia no Hospital Pediátrico David Bernardino, em Luanda. Esta ação é fruto do facto de, em 2014, terem sido descobertas várias crianças que necessitam de cirurgia, não só de paralisia do braço, mas também de neurocirurgia. Este ano, por exemplo, já foram identificadas 36 doentes com paralisia do plexo braquial. Em declarações à ANGOP, o responsável do projeto Paralisia do Plexo Braquial, Leite Cruzeiro, disse que as cirurgias tiveram início no dia 15 de janeiro e vão continuar, pois o objetivo é atender o maior número de doentes possíveis. A paralisia do plexo braquial pode acontecer durante o parto, principalmente os mais difíceis. É uma patologia que acontece durante o ato do parto, aqueles partos complicados, que é necessário muitas vezes utilizar meios acessórios para se poder fazer, ou então utilizarmos alguma força um bocadinho massiva para o momento de expulsão, e há rompimento de uma cadeia de nervos que se situa mais ou menos abaixo da axila, ou de um membro ou do outro. Leite Cruzeiro exortou a população em geral a consultar os serviços médicos para ajudar as crianças com esta patologia e quanto mais cedo melhor. Para adesão ao tratamento, o paciente deve fazer consulta de neurologia no Hospital Pediátrico David Bernardino. O projeto visa ainda ajudar na formação de quadros do hospital e começou há um ano e seis meses, com especialistas espanhóis, visando reduzir gastos com a transferência de doentes para o exterior do país.